que eu tô aqui no portal tô no portal gente olha Gladys GLADUS Tá como eu tava falando, gente Eu tô jogando portal Olha eu, eu tô jogando portal Eu quis gravar porque eu gosto de portal Aí eu vou gravar aqui pra vocês O portalzinho, maroto A 30 FPS, vai cair o cubinho, vai Uh, cubinho Eu joguei o só o 2 Mas eu nunca joguei o 1, né Excelente É resoluí Meu Deus Para de falar, mano Para Vamos lá Eita O que eu tenho que fazer aqui Ai, eu tenho que pegar isso aqui E voltar Vou colocar aqui E voltar Nossa, eu tô muito Ninja, mano Tá me tirando Bora pra próxima Opa, cheguei aqui Olha Deixa eu ir Por favor Para de falar E aí, foi Uhul Vamos lá Uou, portal Eu quero pegar portal gun Uou Eu tenho a portal gun Tchau Estou usando a portal gun Estou usando a portal gun Eita, pega Ô, louco Que susto, véi Pelo amor de Deus Eu tô meio susto, véi Vai te catar, jogo Nossa Vamos lá Aê, bora Bora, bora continuar Tá, só tem esse Peraí Vou pular aqui Vou pegar isso aqui E tacar pra cá Não é muito difícil não, gente Vamos lá Eita, pega Eu fico voando Quer dizer que eu tô Subindo? Agora sim, ó Se eu tacar aqui Ele desce, ó Tum 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 Olá Aqui O que eu posso fazer, amiguinhos E ali Até onde tá o portal Pra eu entrar Ah, tá ali Tá Deixa eu Fazer isso aqui Pegar aqui Dá pra Ah, não foi Tá É Aqui Vai pra Ah, mano Ah, não Tá certo, tá certo, tá certo Ixi Xalabaias Xalabaias Eita Ah, tá Uhul Cheguei Bora Vamos lá, bora Que isso? Ah, não Eu já vi isso No No portal Dois Vamos lá Passamos Vamos lá, bora continuar Tá Ele precisa Ir Ah, não tá batendo Ô, sacanagem Agora foi Uhul Ai, ai, ai Tô travando Tô travando Tô travando muito Ô, louco O que aconteceu? Ai, ai Eu tô travando Ai, caraca Vamos lá Bom, aqui Eu vou entrar lá Bem, só chega mais E agora Pronto Vamos lá, vamos lá Aí, chegamos Boa Passamos de fase Uhul Teste número 8 Vamos ver Tá, não é tão difícil Ah, tá Entendi Entendi, entendi O que eu tenho que fazer Tá, volta lá Eita Gera aí Atira aí Aí passou Já posso tirar ali Aí de volta E Vum Pimba Boa Tá, agora eu tenho que ir ali Mas agora a pergunta é como Não, peraí Agora sim Bora, bora que bora Eita, peguei Consegui Boa Olá Ô, mano, é sério Na moral, essa galera Desfalou pra caramba, mano Eu sei que vocês gostam De ouvir ela Ah, eu tentei Colocar o jogo em português Mas não consegui Eita, peguei Cheguei Teste número 9 Tá, bom Vou ir junto com o cubo Ah, tá Eu já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que trazer o cubo pra cá Mas aí a pergunta é como Pior que eu não sei, cara Vamos ver Meu Deus Meu Deus Abaixei Ih, taca aqui, ó Ih, cheguei Vamos lá Chegou Eita, que que é isso? Passa aí Tá, ele tá lá em cima Ah, tá É isso mesmo que eu tenho que fazer, né Uou Uhul Vamos ver Ah, tá Eu vou ter que colocar Lá em cima Oh, eu quero colocar o portal aqui Obrigado Chum Ah, não foi Vamos ver Vamos ver Por favor Aí, obrigado Ai Ai, caraca Droberei tudo Tá Bora Passar pro próximo Uhul Eu tô animadão, mano Eu tô animadão, mano A minha portal ganho nova Eu vou lá Tá, como é que eu vou lá Ah, tá Entendeu É aqui Vou lá Hum Peraí Eu tenho que apertar esse botão Ah, ele tem que mirar aqui Tá, vamos lá Aperta E taca Cheguei Tá Eu vou ter que colocar um portal aqui E acertar ali Vem, vem, vem Só vem Agora eu tô andando Tá Tá Melhor Aí eu já posso colocar um portal ali, ó Entrar aqui Boa Agora eu vou conseguir pegar o portal Que tem a tira dos portais Ah, valeu, falou Uhul Que legal, cara Que isso Ah, pra abrir ali Tá, bora Cara, se fosse mais rápido Eu ia ficar muito feliz Bora Passamos, passamos Amiguinho Uhul Eu acho que com isso Eu vou terminar o vídeo aqui, gente Se vocês tiverem gostado Clique no gostei Adicione as favoritas Se vocês quiserem Mais portal Eu vou trazer o dois Se puder aí Então é isso, gente Falou E fui Tchau 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 Tchau